Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo que é para o pessoal que, como eu, gosta de marketing digital, gosta de vendas pela internet, que está trabalhando aí no marketing de afiliados ou quer começar a trabalhar. Você sabia que e-mail marketing não é funil? Que sequência de e-mail não é funil? Quer saber como eu descobri isso? Acesse aí, eu vou deixar um link aqui embaixo ou aqui em cima, para você ver aonde eu descobri isso, tá? E não foi nenhum guru que me ensinou isso. E uma coisa real, real, você vai aprender como que isso acontece e de forma simples, tá? Um beijão aí, seja curioso, entra aí no link e você vai descobrir.